A cerimônia de casamento é um contágio do amor. E nós podemos perceber no casal que o amor realmente existe, ele é concreto, ele é real em nossa vida. Ele pode nos tocar e nos mover para o bem. Vamos colocar um penteado para trás porque a Lulu gosta. Música É um prazer ter o Minho entrando na nossa família. Ele é uma benção e eu desejo toda a felicidade para essa nova parceria. Que eles tenham a felicidade do mundo. Muito amor por eles. Eu amo muito vocês. Eu nem sei o que falam, mas eu amo muito vocês. Música 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 Música